Oi pessoal, tudo bem? Eu quero saber hoje quem é que você tem levado para sua cama. Eu não estou falando aqui, você sabe, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido. Eu estou falando de algo muito mais sério, que é quem você leva para a cama. Porque a gente sabe que com quem a gente se deita é com aquele que a gente passa a noite e é com aquele que a gente vai acordar. Então, vamos ver do que é que eu estou falando. Eu quero com essa série nova, trazendo o sagrado para sua rotina, mostrar como que a gente pode pegar todos esses pedacinhos da nossa vida e levar para algo muito maior, que é o divino, o abençoado, o sagrado, que é toda a vida da gente. Se a gente, de fato, entender que nós somos seres espirituais eternos e perfeitos, vivendo aqui e agora uma experiência terrena, se a gente tiver isso em conta, é bem importante que a gente leve essa experiência da forma mais sagrada e bela possível. É sobre isso que é essa série e hoje nós vamos falar sobre ir para a cama e quem é que você está levando para a sua cama. Eu quero começar falando sobre quem não levar, o que não levar para o seu quarto. E eu acredito que o que eu não acho bacana mesmo levar para o quarto são energias que hiperestimulam esse cara aqui, aquele de quem eu sempre tenho falado, que é a sua mente, que fica hiperestimulado e produz pensamentos e produz mais pensamentos ainda e te impede uma qualidade de sono bonita, bacana. Estes são os equipamentos eletrônicos. Eu sei que os celulares, os tablets, o seu laptop, a própria TV são instrumentos importantes ao longo do dia para o seu trabalho, para a sua comunicação, para você saber o que está acontecendo no mundo. Mas para esse momento em que você vai sair desse mundo e ir para um mundo mais sutil, você não precisa levar essa qualidade de energia. Todos esses equipamentos emitem as chamadas ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas são extremamente nocivas para essa parte aqui do seu corpo, a sua energia vital. É dito, meus professores espirituais dizem, que esse campo de energia sutil, que é a sua energia vital, ela se rompe, se quebra, causando realmente doenças físicas quando você está muito em contato com esse campo eletromagnético. Então, pelo menos, na hora de dormir, a gente quer todos esses equipamentos da porta do seu quarto para fora. Então, desliga a sua TV, coloca um pano em cima da sua TV se você tiver TV no quarto, que eu não recomendo de jeito nenhum. Deixe o seu laptop, as suas coisas de trabalho para fora do seu quarto. E se você realmente precisa do seu celular, porque você usa ele como um despertador, o melhor seria você ter um reloginho, mas se você não tem, coloque o seu celular no modo avião e desligue o sistema Wi-Fi. De forma que esse celular vai ser apenas para te acordar, de preferência com um sininho, com algo bem suave, na hora que você precisa se levantar. Então, dos aspectos externos, de objetos e de coisas, esses eu realmente não quero levar para a minha cama. Mas e sobre os aspectos internos? Porque eu sei, e recebo gente em meu consultório, recebo nas minhas consultas online também, gente falando que não tem uma boa qualidade de sono, porque chega no quarto, chega na cama, com um monte de acompanhantes. Então a pessoa chega nesse ambiente aqui gostoso, com as questões do trabalho, com o seu chefe, com uma discussão que você teve na rua, com uma preocupação de conta para pagar, como as preocupações da vida diária, desse cotidiano que a gente vai chegar lá, aqui nessa série, mas aqui, para dentro do seu quarto, você realmente não quer trazer tudo isso. E eu entendo que a mente vai trazer, porque a mente não é como o celular, né? Que você desliga, bota no modo avião, pega o seu laptop e deixa lá do lado de fora. Não dá para tirar a sua cabeça e deixar do lado de fora. Então a gente quer criar um sistema em que outros assuntos e outras vibrações superem isso aqui, as tuas preocupações e aquilo que você não quer levar para a sua cama. Então o que a gente pode fazer? Eu vou compartilhar com você agora o que eu faço e que sempre me ajudou, me ajudam em todas as noites e quem sabe pode ajudar você também. Então em primeiro lugar, eu gosto de, antes de ir para a minha cama, tirar do meu sistema tudo o que eu vivi ao longo do dia. Então imagine você, eu trabalho como terapeuta e eu atendo vários clientes ao longo do dia. Com alguns, eu realmente fico com a energia daquela pessoa comigo, eu fico pensando naquilo que a pessoa me disse, fico pensando como que eu posso ajudá-la mais na sua próxima sessão. Então, será que eu quero levar esses pensamentos para a minha cama? Será que eu quero trazer o meu cliente para a minha cama? Não, eu não quero. Então, o meu sistema é um bom banho. Eu entro no chuveiro e eu deixo a água correr no meu corpo pensando que tudo o que eu vivi naquele dia, todas as energias de outras pessoas, de lugares em que eu estive, de coisas que eu assisti no meu laptop, algum programa, algum vídeo, alguma coisa que eu li que me preocupou, alguma notícia, tudo isso eu lavo e deixo correr ralo abaixo e me recuso a levar essas energias para o meu quarto. E daí, o que mais que eu vou fazer? Eu vou entrar no ambiente sagrado do meu sono. Este daqui é de fato o ambiente sagrado do meu sono. É aqui o meu quarto onde eu durmo a maior parte das noites em que eu estou aqui em São Paulo. Então, como é que eu preparo esse ambiente? Mantenha uma luz indireta que já vai te dar aquele relaxamento, né? Depois do banho gostoso. E como é uma luz indireta? É um abajur, são essas luzinhas aqui que eu coloco na cabeceira da cama, uma vela que eu acendo. E para acompanhar esse ambiente, eu gosto de algum aroma. Então, eu uso algumas gotinhas de óleos essenciais. Particularmente, eu gosto de lavanda. Mas tem outros que você pode usar que são óleos relaxantes. Então, eu gosto de colocar algumas gotinhas de lavanda para que fique um perfume aqui no quarto. Quando a gente usa lavanda no cabelo também, ela mantém o perfume perto de você e induz ao relaxamento. Uma gotinha na sola dos pés também pode ser e também ajuda bastante. Então, eu preparo o ambiente. Se eu gostar, eu posso colocar uma música suave que induza ao relaxamento. Eu, particularmente, gosto de um pouquinho de leitura antes de dormir. Então, eu escolho, eu escolhi aqui para mostrar para você alguns dos livros que eu escolho para esse momento. não significa que são livros que eu vou estudar, mas são livros em que eu vou ler uma página ou duas e eles vão me conduzir a um estado de consciência mais elevado e relaxado. Eu vou mostrar alguns para você agora. Este aqui é um livro de budismo que vai falar da compaixão no coração. Essa daqui, você já ouviu falar, né? É a Byron Katie, de quem eu sou super fã. E esse livro dela eu adoro. Esse daqui está em inglês e ele vai falar das alegrias da vida, né? Mil nomes para a alegria. Então, eu já vou dormir com esse estado de alegria. Esse daqui é muito bonitinho. Ele vai falar de taoísmo, zen budismo, ensinamentos, essênios. Então, são ensinamentos. Lembrando, eu vou ler uma, duas, três páginas apenas e dormir com essa vibração. Dr. Gabriel Cousins, meu professor, está em espanhol, criando a paz, sendo a paz. Do que eu vou estar falando? Que energia que vai estar na minha mente, no meu campo? Paz para ir dormir. E eu tenho aqui alguns livros de Teta Healing que eu adoro. esse daqui é para encontrar a alma gêmea. Muito legal, né? Qualquer dia desse, eu vou falar desse assunto. E o Teta Healing avançado que tem um monte de frases que vão te colocar a sua mente no estado elevado de consciência. A ideia aqui é você levar a sua mente a um estado mais amplo, relaxado, belo, justo, bom e tudo o de bom que tem nesse outro estado. E é com essa vibração que você vai para o seu último momento antes de fato se deitar para o seu sono. É fechar os olhos, agradecer ao Criador pela experiência maravilhosa do dia. Agradecer por tudo o que foi bom e que você curtiu e que foi agradável e agradecer também pelos desafios que vão te levar a um estado mais expandido de consciência, de você ter mais compreensão pelo outro, mais compaixão pelo outro, mais capacidade de viver em paz. Então, nesse estado de gratidão com essa luz indireta, com esse cheirinho, com essas páginas que você leu, tendo lavado o seu dia para fora do seu corpo, você finalmente se deita, fecha os olhos, entregando o seu sono a essa energia maravilhosa, inteligente que te conduza a um relaxamento profundo, que seu corpo se restabeleça, que você acorde com ainda mais saúde e disposição para novas experiências. Então, essa é a ideia e eu vou te lançar aqui um pequeno desafio porque como eu recebo muita gente, as pessoas falam para mim que tem essa dificuldade de ir para o sono, dificuldade de dormir e eu dou todas essas dicas, a pessoa fala para mim depois, ah, eu fiz tudo aquilo e não adiantou nada. Olha, o meu desafio é faça isso por sete dias. Por sete dias, dedique esses quinze minutos que sejam antes de você ir para o sono para a pessoa mais importante que existe na sua vida. A pessoa mais importante da sua vida é você e, obviamente, você merece tudo isso. Então, por sete dias e depois de sete dias conta para mim o que foi que aconteceu. eu espero que você mantenha aqui o contato com a gente nessa série trazendo o sagrado para a sua rotina. Esse foi o momento de você ir para o seu sono. A gente vai continuar na série e se você estiver gostando, deixe aqui seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e receba as notificações de todos os vídeos que eu lançar. Até breve! Tchau!